Hora de matéria pura aqui no programa e hoje nós queremos fazer uma pergunta pra você. Você costuma hidratar a sua pele no inverno? A Sônia está aqui pra nos responder e nos ensinar também todos os passos pra hidratação da pele nesse período, não é Sônia? É tão importante quanto no verão, não é? Eu diria até que é mais importante, porque no inverno, o nosso inverno aqui judia da pele, né? Ele resseca muito a pele. Até quem tem pele oleosa tem pele desidratada. É mesmo? É, porque as pessoas às vezes pensam que, ah, eu tenho pele oleosa, não preciso hidratar minha pele. Não. Óleo é uma coisa, água é outra coisa. A desidratação é a falta de água na pele, né? Então, só pra entenderem, a nossa pele, a última camada da nossa pele, chama-se mantro hidrolipídico, né? Isso quer dizer que na superfície da nossa pele tem uma camada de gordura e água, né? Então, às vezes, por exemplo, na pele oleosa, a pessoa acha que ela tem a camada de gordura, mas está faltando a água. Nas peles secas, a gente tem que justamente repor água e repor óleo. Sabe aquelas pessoas que no inverno se coçam, coçam as pernas? Às vezes, acham que a alergia é falta de creme, falta de hidratação, falta de água naquela pele. E a pessoa acha que está com uma alergia, começa a se coçar no inverno, né? Não. Aquilo é falta de água. Sônia, me responde uma coisa, mas isso a gente, a hidratação é pro corpo inteiro, não é? Porque as pessoas, quando falam em pele hidratada, elas pensam só no rosto e no colo. Outra coisa importante é o seguinte, no inverno, o que acontece? A gente toma banho quente. Esse manto hidrolipídico que a gente tem, que protege a nossa pele, com aquele banho, ele vai se indo também. Então, o que acontece? A gente tem que repor isso novamente, né? Claro. Por isso que é muito importante a gente hidratar o nosso corpo, nosso rosto, as nossas mãos, né? Lembra até que eu falei assim, existe até nos cosméticos, tudo, existe uma alimentação, uma hidratação que é de dentro pra fora. Sim. Né? Que são com produtos que fazem com que isso aconteça. E também, na nossa região aqui, que é uma região úmida, tem produtos que a gente coloca nos cosméticos, que eles puxam uma água do ambiente, que é uma região úmida, e levam pra dentro da nossa pele. Então, é com esses mecanismos que a gente consegue hidratar a nossa pele. E o ideal sempre, eu acho que é a gente fazer um produto específico pra pele da gente. Exatamente. Porque tem muitos produtos à disposição, em farmácias, até em supermercados se compra. Com certeza. E a gente acaba comprando um que uma pessoa que não tem a pele igual a da gente usa. Então, tem que ser personalizado, não é? É, não, e tem muita tendência de ouvir a amiga, ouvir a vizinha. Ah, eu comprei esse creme, foi maravilhoso pra mim, né? Às vezes, pra outra pessoa, não vai dar certo, né? Outra coisa que tem também, é que a gente costuma muito comprar produtos estrangeiros. A pele das europeias é totalmente diferente da pele das brasileiras, né? Isso também a gente tem que levar em consideração. Até, por exemplo, vamos falar dos pés também. Aqueles pés que vai formando a calosidade, que vai formando aquela rachadura. O tipo de hidratante que a gente tem que usar ali é totalmente diferente. Primeiro, a gente tem que tirar toda aquela camada grossa de células que tem, pra depois voltar a hidratar aquela pele novamente, né? É, e essa é o grande diferencial da matéria pura, porque a gente recebe verdadeiras aulas, não é, Sônia? Não, imagina. O que a gente aprende com elas, vocês não têm noção. A gente tem aprendido muito, não é, Sônia, com vocês? Não sei. E essa orientação é que vocês dão lá, porque são todas farmacêuticas. Todo mundo que atende na matéria pura é farmacêutica, não é? E isso dá uma segurança muito grande na hora que a gente vai adquirir os produtos, porque tu sabe que tu tá adquirindo um produto pra ti. Quem quiser mais informações, entra em contato com a matéria pura, que a matéria pura gentilmente dá todas as informações, né, Sônia? Com certeza. Afinal, 30 anos não é pra todo mundo, né? É verdade, né? Sônia, muito obrigada por hoje. Semana que vem é claro que a Sônia e a Karen vão estar aqui conosco pra passar essas informações pra vocês.